Opa, e aí, tudo bem? Hoje eu quero falar contigo sobre 3 perfis de pessoas que cruzam o meu caminho com muita frequência. Eu vou te falar um pouquinho de cada um desses perfis e depois eu quero que você se autovalie e me fale em quais desses perfis você se encaixa. O primeiro perfil é o perfil do executor. É aquela pessoa que possui um perfil que consegue produzir muito. Se ela tiver alguma atividade em suas mãos, fique tranquilo que ela vai realizar essa atividade. Só que a pessoa que possui o perfil de executor, ela só executa atividades. Ela não pensa na estratégia do todo, do porquê aquela atividade está sendo realizada. E o problema disso é que a pessoa que simplesmente executa não costuma ser tão valorizada quanto a pessoa que planeja. Ela acaba sendo apenas mais um braço disponível para a execução. O segundo perfil é o do planejador. A pessoa com esse perfil é a pessoa que olha para o todo e pensa na estratégia de como resolver um determinado problema ou desafio. Com base nisso, ela planeja atividades que são necessárias a serem executadas. O problema é que o planejador é que ele não acompanha de perto a sua execução. Por isso, muitas vezes, o resultado final não é o que ele espera. Não adianta planejar se você não garantir uma boa execução. E o terceiro perfil é o que mescla os dois, que eu brinco e costumo chamar de perfil de planecultor. Que é uma mescla do planejador com o executor. Esta é a pessoa que planeja e garante que todas as atividades serão executadas conforme o planejado. Às vezes, ela mesma pode executar. Outras vezes, a execução pode ser feita por outras pessoas, só que com um acompanhamento de perto nas suas atividades. Garantindo que tudo saia conforme o planejado. Eu ocupo cargos de gestão há mais de 14 anos. E ao longo desse período todo, eu já me deparei com esses três perfis diversas vezes. E eu vou te falar do seguinte. Todos esses perfis são muito bons quando encaixados nas posições corretas. Não existe um perfil melhor que o outro. Existe o perfil correto para a posição correta. Deixa eu te trazer alguns exemplos práticos do meu dia a dia que vão ficar mais clave para você. Quando eu faço gestão de um time de operação, por exemplo. Eu preciso dar vazão a uma fila de atendimento. Executores são excelentes profissionais para ocupar essa posição. Eu preciso garantir a agilidade no atendimento. E o executor é excelente. Quando eu fiz gestão de um time de implantação de engenharia, o perfil predominante naquela posição era o planejador. Eu preciso garantir que aquela solução realmente iria atender a necessidade que nos estava sendo demandada. Já coordenadores e gestores precisam ter o perfil do planejador. Eles fazem parte da estratégia do time. Eles não podem simplesmente sair executando atividades que lhe pedem sem avaliar se a estratégia está correta. Ao mesmo tempo, eles não podem simplesmente planejar alguma coisa e largar essas atividades para o seu time executar sem nenhum tipo de acompanhamento. Pois ele é o responsável pelo resultado final. Ele é o responsável pelo resultado gerado. Então, veja que todos os perfis são muito valorizados e importantes quando estão nas posições corretas. E o que eu quero que você faça agora é que você pare e avalie qual o seu perfil atual, em qual posição você se encontra hoje e para onde você quer ir. Você ter a clareza sobre esses perfis pode te ajudar muito na sua caminhada. De repente você irá entender por que você está tendo tanta dificuldade para alcançar o seu objetivo. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que esse conteúdo possa ajudar. Se você recebeu esse vídeo por e-mail, encaminhe esse e-mail para um amigo. Se você está assistindo ele no Facebook ou no Instagram, marque seu amigo aqui abaixo. E se você estiver no YouTube, compartilhe esse link. Você estará me ajudando a expandir a capacidade de realizar das pessoas. Grande abraço!